Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se a pega não dura, o saque não se pega Vou te deixar malucar, já tô na mente dela Se você tá no pique, o saque vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Só me despara e depois joga na minha cara e pá Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e pá Gostei, não vou ficar, já me metei, deixa queimar Então cê, quero ver brincar, se eu descer, você não aguentar Você quer pular, pular, eu quero pega, pega Se a pega não dura, o saque não se pega Vou te deixar malucar, já tô na mente dela Se você tá no pique, o saque vai te pegar Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e pá PAP, 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 PAP Só me despara e depois joga na minha cara e pá PAP, 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 PAP Só me despara e depois joga na minha cara Tchau.